Então vamos lá, o fim do Maduro, a queda do ditador venezuelano, o que nós temos que entender? Fábio, pode acontecer do Maduro cair? Sim, é fato de que o Maduro pode cair com essa. Tudo vai depender do povo, tudo vai depender da pressão. Mas, Fábio, a gente está vendo agora umas manifestações, pessoal, a gente não sabe quais vídeos são verdadeiros, quais vídeos são mentirosos, mas nós sabemos que está havendo manifestação, as pessoas estão na rua. A pergunta é, até quando essas pessoas ficarão na rua? Até quando essa pressão fará o Maduro recuar até o ponto dele ter que fugir da Venezuela? Porque, se você não sabe, vários países já romperam acordos, já romperam relacionamentos com a Venezuela. Antes você tinha os Estados Unidos, mostrando para o mundo que o Maduro era um ditador, mas você tinha vários países da América do Sul abraçada com o Maduro, vários países da América Central, incluindo o cachaceiro. O cachaceiro era o maior amigo do Maduro. Então o Brasil apoiava o Maduro. Mas agora, com a pressão da população venezuelana, isso pode mudar. Mas, Fábio, como que pode haver uma guerra civil se o povo é desarmado? Se esse povo continuar na rua? E aí vem aquela grande coisa que as pessoas no Brasil, elas, muito desanimadas, falam, todo poder emana do povo, o povo não tem poder. Ao contrário do que você pensa, o povo tem muito poder. O povo da Venezuela, vendo a fraude escancarada, foi para a rua. Se esse povo que está na rua, em todas as cidades, em todos os estados, se esse povo continuar, esse é o poder do povo. Mas, Fábio, se eles não estão armados, o Maduro prometeu banho de sangue. A gente até mostrou para você um áudio de um professor esquerdista dizendo que o banho de sangue... Não, o banho de sangue era isso. Se o povo for para a rua e o Maduro for para cima desse povo, pode haver um banho de sangue. Muitas pessoas inocentes podem perder sua vida. Mas isso é a guerra civil. O mundo está olhando para a Venezuela nesse momento. Se o Maduro fizer isso, pode haver, sim, uma intervenção até mesmo de outros países. Então, a gente vai tentar analisar isso. Fábio, agora que o Maduro está numa situação difícil, ele poderia aproveitar essa situação e invadir a Guiana. Pessoal, se o Maduro aproveita essa situação para invadir a Guiana, ele estaria dando carta branca para os países invadirem a Venezuela. Então, eu não acho que seria estrategicamente inteligente do Maduro, nessa situação agora, invadir a Guiana. Mas, Fábio, e aquela coisa, se o povo continua na rua lutando, muitos desses soldados, eles não são necessariamente contra o povo. Então, vários desses soldados poderão se juntar ao povo. E se eles se juntarem ao povo, então, agora você já tem um povo armado. Você já não tem mais um povo desarmado. A pergunta é, até quando os soldados do Maduro serão fiéis a ele? Porque esses soldados do Maduro têm famílias. Os familiares serão na rua lutando contra o Maduro. Então, esses soldados lutarão contra a sua própria família ou esses soldados irão se revoltar contra o Maduro. Então, tudo isso a gente tem que colocar no contexto. Mas a queda do Maduro vai depender do sacrifício do povo venezuelano. A queda do Maduro vai depender dessa perseverança do povo americano. A mim, do povo venezuelano. Se eles continuarem nessa luta, nesse sacrifício, literalmente, cara, o Maduro vai cair. O Maduro vai fugir. Ele não vai conseguir continuar no poder com todos contra. No mundo todo, só falta o cachaceiro agora dizer que ele está contra o Maduro ou a favor do Maduro. A pessoa fala assim, Fábio, prova que houve uma fraude. Cara, existe melhor prova do que isso? Ó. Existe melhor prova do que isso? Ó isso, ó. Existe melhor prova do que isso? Existe melhor prova do que isso? Alguém no comentário falou que o Lula merece respeito. Ele merece respeito dentro da cadeia. Veja o sentido que há. Vejam isso. Vejam como está a marcha. As últimas notícias que eu vi, eles já derrubaram três estátuas do Chávez. Três estátuas foram quebradas e derrubadas do Chávez. Ou seja, o povo venezuelano, eu falei para vocês, que vocês têm que olhar para esse povo e respeitar. E nós, brasileiros, temos muito o que aprender. Eles demoraram muitos anos, mas acordaram. Nós temos que aprender duas coisas. Não esperar tanto tempo para acordar, não podemos, e temos que lutar para vencer o nosso Brasil. Nós precisamos entender os sinais que são mostrados na Venezuela. Precisamos entender e mostrar os sinais. Tem mais vídeos. Vamos lá. Olha só. E esse já voltamos. Vamos lá. 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 Vamos lá, tem muitas coisas aí, olha lá. Olha que linda, essa aqui é linda, olha só que coisa linda essa aqui. Isso aqui mostra quando, isso aqui prova quando há fraude. O povo na rua, você vê todo mundo rasgando os cartazes do Maduro, você vê as tátuas sendo derrubadas, você vê multidão. Então, Fábio, são milhares de vídeos. Nós não sabemos quais, alguns desses vídeos podem ser de outras datas, certamente que sim. Mas a grande maioria é de agora, é de agora. E nós precisamos mostrar pra vocês isso, entendeu? Precisamos mostrar pra vocês isso. Vamos lá, tem mais vídeos. Aqui é derrubando mais aquelas placas do Maduro. Olha a placa caindo, olha. Vamos lá, tem mais vídeos. Fábio, você pergunta, Fábio, mas o Maduro aí, esse regime chave, está aí há anos no poder. Qual a diferença de agora e de antes? Bom, aí nós temos que acrescentar algumas coisas no nosso contexto. Antes, não existia isso aqui, olha. Você lembra quando as pessoas entram na nossa live e falam, ah, essas pessoas que ficam na internet, que a internet não serve de nada. O que essas pessoas estão fazendo? Isso aqui, isso aqui é o poder que bota os ditadores com medo. Isso aqui é o motivo pelo qual o Lula, ele precisa cancelar as redes sociais. Isso aqui é o motivo. Hoje, você tem as redes sociais. Antes não tinham. Hoje, eles podem gravar e mandar pro mundo. Nós estamos propagando no mundo inteiro o que está acontecendo na Venezuela por causa disso aqui. Então, a diferença do que era antes, a diferença de agora, é que o comunismo, no começo, você tem que entender. O ditador, normalmente, ele entra no governo através dos votos. Você consegue colocar um ditador através de votos, mas você não consegue tirar um ditador através de votos. Esse que é o problema. Através dos votos, eles colocaram o Chaves, mas não tinha como tirar o Chaves por voto. Não tem como tirar o Maduro por votos. Mas essas manifestações, essas demonstrações, só através disso aqui, você está conseguindo agora o mundo todo focar no que está acontecendo. E é aquela coisa, Fábio, e essa pressão. Essa pressão pode ser, sim, um sacrifício do povo venezuelano, mas 68% já está na miséria. Já está na miséria. A Venezuela, hoje, é um país completamente miserável. E as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais. Foram às ruas, ficaram a noite toda votando, ganhou a oposição com um número esmagador e o Maduro simplesmente roubou essas eleições. Não foi fraude nas urnas, não. Ele simplesmente pegou as urnas, colocou tudo junto, não contou o que aconteceu e simplesmente botou um número de 51% e falou que ele ganhou. Ganhou no grito. Ganhou no grito. Foi isso que ele fez. Então a gente precisa entender isso aqui. Vamos lá, porque tem mais coisas aí pra gente ver. Vamos lá. Que linda essa... Que lindo esse vídeo, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Linda, lindo, lindo vídeo. Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal. Vocês ouviram dizer por muitos anos que o Maduro era um homem mau. Olha o Maduro aqui. A oposição, ela não tem um poder, tem um poder muito limitado sobre a apuração dos votos. A apuração dos votos, ela é feita pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é um órgão dominado pelos chavistas. E ontem, todo esse anúncio dos resultados, ele foi muito esquisito, né? As autoridades chavistas diziam que sabiam já qual era o resultado, mas não divulgavam. Divulgaram o resultado de madrugada, já passava da uma da manhã aqui no Brasil, mais de meia-noite lá em Caracas. E, além disso, o site do Conselho Nacional Eleitoral saiu do ar por várias horas. O presidente Nicolás Maduro atribuiu isso a um ataque hacker. O maior nome da oposição, que é a Maria Corina Machado, disse aos repórteres ainda de madrugada que esse resultado apresentado pelo governo, ele era impossível. Porque a oposição contratou duas pesquisas de boca de urna e essas pesquisas que foram divulgadas pela agência Reuters mostravam que o candidato, o Edmundo Gonzalez, tinha uma larga vantagem em relação ao Nicolás Maduro. Ou seja, houve uma discrepância muito grande entre o que o governo anunciou e essas pesquisas de boca de urna. Além disso, a gente teve denúncias de monitores das eleições que disseram que não tiveram acesso às atas das urnas. Até em colégios eleitorais grandes em Caracas, com 15 mil eleitores. Então você vê, pessoal, por exemplo, está claro, está claro, está claro que houve o que nós chamamos de fraude. O robô é comprovado. Você vê essas manifestações na rua, comprovam. Agora mais uma aqui do Lula, né? Olha o Lula. A gente tem que trazer esses vídeos de volta para vocês lembrarem quem é o Lula. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chaves e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento. Compreendente Chaves, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela. Mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. O Maduro, presidente, é a Venezuela que Chaves sonhou. Olha só isso aqui, pessoal. Ele está dizendo que quem controla as redes sociais agora é o Elon Musk. E o Elon Musk quer invadir com o exército a Venezuela. O Elon Musk está sendo um grande lutador pela liberdade. Ele, em suas redes sociais, está mostrando todas as manifestações. E ele mesmo disse que se o povo continuar, o Maduro cai. Se esse povo continuar, porque é aquela, o povo não tem escolha. Ou o povo cai calado ou cai atirando. Mas o povo vai cair. Ou o povo morre de fome ou o povo morre lutando. Mas não tem outra opção. O povo ficou contra a parede. Esse livro que eu tenho aqui, o Arte da Guerra, ele nos ensina que se você coloca o seu inimigo, cuidado em colocar o seu inimigo contra a parede de forma que ele não tenha para onde fugir. Porque esse inimigo, a única coisa que ele poderá fazer é ir para cima. E ir para cima com tudo. Ir para cima com sua própria vida. Então, o povo venezuelano está fazendo exatamente isso. Esse povo foi acurralado durante anos. E esse povo chegou a um ponto que ou eles morrem de fome, morrem na miséria, morrem calados, ou eles morrem lutando. Se esse for o entendimento desse povo, Maduro irá cair. Maduro irá cair. E aqui ele está dizendo que o Elon Musk é o inimigo. Que o Elon Musk isso, o Elon Musk aquilo. O Elon Musk está propagando as verdades que o povo venezuelano está colocando nas redes sociais. O Elon Musk só está fazendo isso. É o exército venezuelano, alguns do exército venezuelano, dando mensagem ao Maduro. Para toda a Venezuela, se abre o capitão Juan Caguaripano, comandante da Operação David Carabobo, desde a 41 Brigada Blindada, Cantona, de Valência. Me acompanham, oficiales e tropas desta gloriosa unidade do verdadeiro ejército venezuelano forjador de liberdade, assim como tropas ativas e de reserva de todos os componentes, policias, homens e mulheres valientes, amantes da paz e da liberdade. Nós declaramos em legítima rebeldia, unidos hoje mais que nunca com o bravo povo de Venezuela para desconhecer a tirania assassina de Nicolás Maduro. Pessoal, por exemplo, esse vídeo tudo indica que ele é um vídeo mais antigo. Mas o ponto aqui é ver que, se esse vídeo de uns, sei lá, quatro anos atrás, sete anos atrás, porque você vê a imagem, você vê, parece ser um vídeo antigo. Então, quer dizer que existem soldados com pensamento contra o Maduro. Entende? A relevância desse vídeo aqui não é que ele seja de hoje. A relevância desse vídeo aqui, que a gente, aparentemente, a gente vê que é um vídeo antigo, é que existem soldados que estão com o povo. Da mesma lógica que esse vídeo, há dez anos atrás, eles eram contra o Maduro, existiam soldados contra o Maduro, mas não tinha povo contra o Maduro. Hoje, certamente, você tem esses soldados que são contra o Maduro. Certamente, dentro do exército, você tem pessoas que são contra o Maduro. Certamente. Claro que a cúpula é a cúpula comprada, corrupta, prostituta do governo comunista. Igual no Brasil. Os grandes generais que ficam sentados na cadeira recebendo milhões são as prostitutas do governo Lula. a gente sabe disso. Mas os soldados, as pessoas que estão ali, o major, o sargento, essas pessoas são guerreiras, são pessoas preparadas para tudo. Então, o que eu mostro aqui para esse vídeo a você é exatamente isso. Se nós tínhamos soldados que já eram contra o Maduro sem o apoio da população, claramente que com o apoio da população nós teremos muito mais soldados com o povo. E como eu falei para vocês, vários desses soldados que estão sendo comandados por uma cúpula que estão ali de milionários, eles têm familiares que estão na rua e eles não vão se levantar contra seus próprios familiares. Então, é claro que alguns irão fazer isso, mas não todos. E se o povo continuar nesse sacrifício, certamente o Maduro vai cair. Certamente o Maduro vai cair. e se o Maduro pisar em falso e for com tudo para cima do povo, aí haverá intervenções. Haverá intervenções. E isso pode fazer muita coisa acontecer. Se na Venezuela tivesse um presidente como o Bukele, no El Salvador, imagina quão rico seria o povo venezuelano. Cara, a Venezuela seria quase que uma Suíça da América do Sul, onde toda a população teria uma renda per capita, talvez comparável com europeus.